O setor calçadista e a confecção em alta, dia da criança especial para pacientes da pediatria da Santa Casa e atendimento alternativo para mulheres. Reveja agora essas e outras notícias que marcaram a semana aqui no Jornal TV Sul. Os setores calçadista e confecção foram destaque durante o primeiro Feche Moda de Guaxupé. Durante três dias, empresários puderam divulgar os produtos em exposições e diretamente em desfiles. A produção de calçados e lingeries são importantes segmentos para a economia do município e, juntas, geram 5.300 empregos. Dos nove projetos apresentados esta semana na Câmara Municipal, um causou discussão entre os vereadores. O projeto de executivo para a participação no programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado em primeira votação, mas a vereador Tânia Rolim se absteve e pediu parecer sobre a legalidade do projeto. Dia das Crianças Especial Pacientes da pediatria da Santa Casa receberam a visita de atores do Grupo Passarim do Instituto Cultural Elias José. As crianças puderam se divertir ouvindo histórias e dando boas risadas e ainda interagindo com os atores. O ambiente triste de hospital foi quebrado com a alegria dos atores. Venda de material de construção aquecida, uma pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, mostrou que as vendas tiveram um aumento de 6% em 2011, reflexo do momento vivido pela economia nacional e que tem a construção civil como termômetro. Mulheres de Guaxupé fazem exames preventivos contra o câncer do colo do útero em horário especial. A iniciativa era para atender as mulheres que trabalham o dia todo e principalmente quem mora na zona rural e não tem tempo hábil para ir às unidades de saúde durante o expediente normal. Hoje o destaque foi para a polêmica em torno da Copa Guaxupé de Futebol de Campo. A final que seria neste sábado foi adiada por tempo indeterminado até que se resolva o impasse da legalidade ou não dos pontos do Palmeirinha, que teria entrado em campo com um jogador que estaria em situação irregular. A equipe entrou com recurso e aguarda pelo julgamento. Até lá, a final está suspensa.